Pra mim, o melhor programa de comédia da televisão nacional aberta... É o programa do João Clé. Senhoras e senhores, aquilo é extremamente cômico e eu descobri só agora esses dias. O cara tem que contar um segredo, senhoras e senhores. Aí o cara vai lá e tá com uma mulher há 9 anos. Aí o cara tira o boné, ele olha pra mulher, senhoras e senhores, e fala assim... Xelene, eu sou careca. Aí a mulher fala, eu não acredito. Você sabe que eu odeio alguém careca. Isso claramente é montado, senhoras e senhores. Só que isso é incrível. Porque você fica com 30 minutos, assim ó... Mano, o que é esse maluco? Que é o puta do segredo de caralho. E aí, no final, você descobri que o cara é careca. Aí eu não sei. Aí teve outro dia... Quando ele não vicia, batalho. Aí teve outro dia, que tava a mãe e a filha lá. Aí a mãe fala assim, viu? Xelene, o que você tem pra me falar, Xelene? Que é esse segredo que o Brasil quer saber? E o João Clânio, para, 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 para! E aí, comercial, comercial pra caralho. Você fica, porra, João Clânio! Você foi pro Portugal e voltou o pior, cara! E aí ela pega e fala assim... Ó mãe... O que eu tenho pra falar com a senhora... É que eu me prostituo... Em troca de x-bullying. Tem que dar um tramponec pra essa mina, pelo amor de Deus! Eu só queria encerrar... Dizendo mais um capítulo de João Cléber. Que pra mim, esse eu ia ficar... Se eu fosse a mina, tá ligado? Nossa! O cara falou assim... Xelene... O que eu tenho pra falar pra você, Xelene... O que eu tenho pra falar pra você, Xelene... Ah, vá tomando comida! É que eu, Xelene... Eu sou um vampiro! Aplausos! Ei, mano, não tem como... Não tem como... O cara ser o primeiro vampiro... E eu nomei no programa de João Cléber. Esse cara tinha que ir no Fantástico, gente, pelo amor de Deus! Eu prometo escrever mais pra assuntos aí. É isso aí, valeu, valeu, valeu! Aplausos! Obrigada.